E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Albert tenta explicar o que aconteceu com ele e Haddad A treta que aconteceu por causa do banheiro Ele conta que ele estava no perrengue e todos os casais tinham banheiro no quarto Ele ainda falou que Haddad deixou o banheiro do quarto para Luana usar E ele ia lá e usava o da sala que é perto da cozinha E Albert ainda comenta dizendo que ele falou brincando um dia antes Que se pegarem alguém no banheiro ele ia pegar e ia esconder os papéis higiênicos todos Mas aí pessoal, essa treta entre Haddad e Albert foi um pouco mais além Porque Albert tirou Haddad do banheiro E não foi exatamente assim que ele falou na live Ele foi para cima de Haddad e falou para ele não usar o banheiro Que o banheiro quem era para usar era ele e Adriana Mas só que Haddad só foi pegar o papel higiênico Ele não foi usar o banheiro E aí pessoal, o que vocês acharam desse comentário que é muito importante E não se esqueça de se inscrever no canal Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!